Desperta o dia no campo, revoada de pássaros no ar. Os pingos de orvalho se vão, o sol dá cores à terra. O ritmo do amanhecer é o mesmo todos os dias e em todos os lugares. Mas cada dia tem o seu mistério e traz algo diferente em sua essência. Amém. Criada em 1973 e vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, possui unidades em todas as regiões e biomas brasileiros. Uma dessas unidades é a Embrapa Milho e Sorgo, implantada em 1975 no município de Sete Lagoas, na região central de Minas Gerais. A unidade conta com modernos laboratórios e dois campos experimentais. Um em sua sede e outro em Nova Corteirinha, na região norte de Minas. Com uma equipe de técnicos e pesquisadores em diversas áreas de conhecimento, a unidade concentra suas linhas de pesquisa em recursos genéticos e desenvolvimento de cultivares, sistemas de produção, fitossanidade, biologia aplicada, água, solo e sustentabilidade ambiental. Sempre conciliando o interesse econômico com a proteção ao meio ambiente, as pesquisas da Embrapa Milho e Sorgo permitem ao agricultor gerenciar melhor seu sistema de produção. Desde a escolha da cultivar e da época de plantio até a colheita, com racionalização do uso de insumos e irrigação. Mediante a integração do melhoramento tradicional com a genética molecular, a unidade desenvolve cultivares de milho, sorgo e milheto, adaptadas às mais diversas regiões e sistemas de produção, garantindo competitividade e sustentabilidade ao agronegócio nacional. São cultivares produtivas e com características especiais, como maior tolerância ao encharcamento, maior qualidade proteica, maior eficiência na utilização de nutrientes e maior resistência à seca, praga e doenças. Pioneira no lançamento de tecnologias adaptadas aos solos ácidos do Cerrado, a Embrapa Milho e Sorgo contribui com suas pesquisas para a utilização racional dessa área, que é considerada um celeiro mundial para a produção de alimentos. Trabalhos para a recuperação de pastagens têm sido fundamentais para a integração dessas áreas degradadas ao sistema de produção de grãos, carnes e energia, evitando assim a expansão da fronteira agrícola pela Amazônia. Da agricultura familiar aos grandes produtores, todos precisam de soluções específicas para o seu tipo de atividade. Assim, a Embrapa Milho e Sorgo tem desenvolvido e lançado tecnologias, produtos, práticas e serviços que atendem aos mais diversos nichos de mercado. Pesquisas participativas com as comunidades rurais trazem soluções para os problemas locais, agregando valor e qualidade aos produtos gerados pela agricultura familiar. As pesquisas sobre as culturas de milho e sorgo buscam garantir a segurança alimentar brasileira, já que esses dois cereais são elos importantes na cadeia produtiva, como a da carne, do leite e das águas. Para que as tecnologias cheguem aos produtores, a unidade utiliza metodologias e estratégias para levantar demandas, gerar informações e promover novas práticas e produtos. Cursos, dias de campo, seminários, campanhas e unidades de demonstração são promovidos em todas as regiões do país para atender a todo tipo de público. A Embrapa Milho e Sorgo também oferece atendimento aos cidadãos que podem fazer consultas por telefone ou pela internet e até mesmo pesquisar publicações online. Na área de cooperação internacional, a Embrapa Milho e Sorgo mantém acordos de cooperação técnica com diversos países e instituições estrangeiras, envolvendo principalmente a pesquisa em parceria e a transferência de tecnologia. Viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação com foco em milho e sorgo, que contribuam para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade brasileira. Esta é a missão da Embrapa Milho e Sorgo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto